Olha só que exposição bonita, olha só, só tem coisa linda aqui, olha só, que exposição bonita. Olha os vigias, os vigias estão lá em cima, olha lá, os vigias estão lá, olha lá, olha lá. Olha o outro aqui de chapéu aqui, quietinho, a gente pensa que ele está dormindo, mas ele não está não, ele está de chapéu só vigiando. Olha lá, olha lá, esse é os vigias, viu? Olha lá, o outro lá em cima, todo verde lá, olha lá. Mas que exposição linda, olha só, muito lindo mesmo, oxe, é de encantar, hein?